Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Naira Rimondini Seja muito bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês O kit da mala maternidade que chegou A gente tava super ansiosa Chegou e pessoalmente é a coisa mais linda A gente resolveu fazer personalizado E eu vou mostrar tudinho pra vocês Acompanha até o final Bom gente, vamos começar Por essa mala tão maravilhosa Sou mamãe de primeira viagem E tudo que eu pensei, tudo que eu sonhei Estou conseguindo realizar Então a malinha da estéreo é personalizada Olha isso gente, olha as cores Nós escolhemos o tema de jardim encantado Nas cores mais neutras com rosê E veio tudo perfeito Nós escolhemos aqui, nesse material No linho que a empresa mostrou o catálogo pra nós Nós escolhemos no linho Ela é no linho fosco, tá? Linda, linda, linda Eu vou abrir aqui pra vocês verem Ela tem dois zíperes aqui Gente, cabe muita coisa Olha o tamanho dessa mala Por dentro toda plastificada, tá? Então você consegue fazer a higienização Perfeito aqui Você passa um alquinho setenta E tá tudo maravilhoso Dois bolsos Ela tem nas laterais Ai gente Pedi pra colocar esse laço Na cor rosê E olha aqui gente Que bordado Que capricho Lindo, lindo Você pode escolher tudo Gente Gente, o que você quer Nessa empresa que a gente fez Você pode escolher E eles fazem exatamente idêntico Eles mandam pra você aprovar o bordado e tudo mais Linda, linda, linda Essa daqui é um tamanho G Eu acredito que exista maior Mas eu não vi necessidade Então essa é a primeira mala maternidade da Esther Depois Olha isso daqui gente Veio muita coisa Mas colhendo também a mochila Porque é super prático, né gente? Pra gente levar também no dia a dia Pro papai levar, né? Olha que linda Também a gente seguiu o mesmo bordado O mesmo laço Eu pedi pra colocar essa tagzinha Com o nome dela mesmo Com o nome Esther Gente, eu tô apaixonada Apaixonada Vou mostrar pra vocês aqui Como ela é por dentro também Muito espaçosa Olha isso Muito Também toda plasticada Gente, um material De altíssima qualidade Ela tem aqui dentro Dois bolsos Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Deixa eu levantar Ai Ó Aqui, ó Tem um bolsinho E de cá também Tá vendo? Não sei se consegue ver certinho Olha lá E aqui também, ó Facilita Dá pra colocar Bastante coisas Fraldinhas Lencinho umedecido E aqui em cima também, ó Tem um zíper Que você pode colocar Mais coisinhas aqui Eu ainda não sei o que que usa, gente Ainda não sei Mas logo, logo eu vou saber, né? Depois tem esse bolsão aqui Na frente Também todo Classificado por dentro Com algumas repartições aqui Meu celular parou, meus amores Mas tava mostrando aqui essa mala pra vocês Tem algumas repartições aqui dentro também Deve ser pra colocar, acho que escovinha Pente Alguma coisa assim Ai, que linda, linda, linda Depois vocês me contam, gente Se vocês estão gostando Se vocês gostaram Tá? Aqui, comenta aqui embaixo Aí ela tem os bolsinhos nas laterais também Tá vendo? Então cabe muita coisa Isso também É no tamanho G Que eu escolhi essa bolsa Essa mochila, né? As alças dela ficam bem legal Deixa eu comprar pra vocês Tamanho bem legalzinho Ó Fica muito bom, gente Então Mais uma lindeza Por aqui Nesse kit também O que eu escolhi? O que veio nesse kit? Olha que linda, gente Nesse excesso Essa menina já tá no luxo Também toda plastificada por dentro Super fácil de cuidar De limpar Bordadinha com o nome Nessa daqui a gente não quis Nenhum detalhe de flor Somente O nominho mesmo Veio também Mais esse daqui Que eu não sei Eu não lembro pra que que serve Não lembro mesmo Mas veio também Todas no mesmo material Mantendo a mesma Qualidade A gente tá chegando já no oitavo mês Graças a Deus Depois eu vou ficar em pé E vou mostrar A barrigona pra vocês Veio essas duas necessárias É uma P E uma G Ou uma L e uma G Com o nominho Plastificado Gente, eu achei isso aqui Maravilhoso Aqui eu acho que é pra colocar Itens de banho, né Tipo Sabonete Não acredito que seja pra isso Shampoo Condicionador Bem grandinha também Veio duas A necessária ali é pra colocar remédios É o que eu tô pensando, né Meus amores Eu também pedi o porta documentos Todos os detalhes Metaizinhos foram em dourados Tá Lindo, lindo, lindo Gente, olha por dentro Como ele é Aqui ele é bem Ele aqui Ele é plastificado Aqui tem algumas repartições Tá bem Pra colocar os documentos Aqui também tem espaço E de cá também Tô apaixonada por esse kit, gente Apaixonada E por último Os saquinhos pra colocar As roupinhas na maternidade Eu pedi quatro, tá Então vem como primeira troca Segunda troca Terceira E a saída da maternidade Pra ficar bem organizadinho Plástico bem firme, tá Perfeito, perfeito Não tenho o que falar desse kit A não ser Perfeição Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Me segue lá nas redes sociais No Instagram Arroba Na Zimondini Oficial Lá eu compartilho mais A minha rotina Mas gente Cada sonho Deus tem me dado condição De realizar Então somente gratidão O primeiro sonho é essa daqui Essa maravilhosa Esté Depois são as outras coisas Que Deus tem nos proporcionado Então o que eu digo pra vocês Nunca pare de sonhar De acreditar Porque Deus realiza sonhos Creia nisso Até o próximo vídeo Gente Não esqueça de deixar seu like Caso não seja inscrito aqui no canal Se inscreve Compartilha com as mamães E se vocês quiserem saber Onde eu fiz esse kit Deixa aqui nos comentários também Que eu compartilho com vocês Tá bom? Um super beijo Até o próximo vídeo E que Deus te abençoe Fica agora com a minha barrigona De quase Oito meses A gente tá com 30 semanas No dia da gravação desse vídeo Olha o tamanho, gente Que coisa mais linda Deus é maravilhoso Tchau, tchau Tchau